fazer um vídeo hoje aqui mostrar um pouco um pouco mais da casa já teve companheiros aí que pediram para mostrar mais a casa vou falar um pouco de como é que está sendo a nossa nossa rotina né na lida aqui na construção da casa faremos em outra oportunidade aí o tour né pela casa mas quando ela tiver mais organizada quando tiver mais apresentável apresentável eu digo é ó ali é um escuridão né a gente vai forrar vai iluminar e tal como é que nós estamos aqui nós estamos acampado nós estamos vindo aqui nos finais de semana né então tem geladeira aí a gente traz a televisão ao meu painel aqui ó coloca a televisão aí foi comprado um sofazinho usado para deixar aqui o quarto o quarto lá em cima já está parcialmente pronto material aí eu vou vou mostrando para vocês a gente vai conversando aqui aqui foi feito foi improvisado nossa cozinha aí nós passamos aqui ó o feriado aí de final de ano nós viemos para cá no dia 23 e voltamos retornamos para a cidade no dia 4 então para quem está acompanhando para quem quer acompanhar a história aí como é que está sendo a construção da casa eu tô trabalhando nessa casa aqui desde março de 2020 então desde março de 2020 para cá hoje atualizando nós estamos em janeiro de 2021 eu não teve um dia que eu não vim para cá dia de folga eu digo né sábado domingo feriado então nós temos a refrigeração que a nossa nosso ganha-pão e moramos de aluguel na cidade e essa casa aqui nós estamos construindo ela fica a quatro quilômetros aí da da cidade e nós viemos para cá sempre que podemos eu tô trabalhando praticamente sozinho na construção dela já tive ajuda de muitos mais noventa e oito por cento aí é criado é projeto e execução meu né vamos subir lá em cima vamos dar uma olhada lá na no nosso quarto essa semana durante a noite eu tô vindo aqui hoje para trabalhar na execução do corrimão dessa escada né igual eu falo para minha esposa a gente tem que ir sentindo a casa e sentindo o que precisa aqui foi feito uma porta provisória porque nós estamos aí no forte do verão deixa eu ligar aqui nós estamos no forte do verão e daí tínhamos que instalar o ar-condicionado deixa eu ligar a outra luz aqui então por isso optamos em fechar né coloquei uma porta aqui improvisamos com duas telhas tem bicho pra caramba entra bicho então de noitinha manter apagada as luzes aqui do quarto fechadinho aqui ó na veneziana que passa mosquitinho passa bicho ó então nós não temos ainda os vidros aqui mas se abriguemos aí com toda a felicidade do mundo e percebemos aí na prática né durante os feriados que nós passamos aí dez dias que é isso que a gente quer para mostrar para a nossa vida muito gostoso de dormir aqui nessa casa de viver aqui ó aqui tem uma sacada segundo andar nosso abacate ó já tem ó já tem algumas frutas aí ó aqui eu vou vou instalar essa semana aqui uma chapa de policarbonato porque eu não quero mais que aconteça isso a molha aqui ó e daí molha muito a parede aqui ó então eu improvisei essas telhas para não respingar tanto na parede mostrar para vocês as janelas aqui que eu que eu fiz ó aqui atrás ela já tá parcialmente pronta né já tá lixado mas tá juntado e vernizado da metade para baixo aqui falta da segunda de mão então e tá pronto e a gente tá trabalhando conforme pode quando pode tá fazendo né como eu falei pessoal um tour mais detalhado aqui a sunga do patrão deixa eu mostrar para vocês como é que abre essa janela aqui é raiz né sistema antigo eu tenho que puxar aqui ó tô com uma mão só aqui não vai ser meio complicado ó você puxa aqui e impura aqui ó e abre para o mundo ó o beiral aqui já tem vídeo aqui desses acabamento acompanha aí no canal já convido você se inscrever você está chegando agora se você gostar é daqui para mais pessoal vai daqui pra frente a gente vai ter muito conteúdo essa casinha que eu fiz para os cachorros e está no canal olha ali tem mais abacate ali é um abacate a florada desse abacateiro foi linda ainda eu citei num vídeo que se ele segurasse metade dessas frutas ia dar muito abacate e caiu todas a gente estava bem triste não vamos ter abacate e bem no fim foi percebido que tinha tinha frutas então nós andamos dando uma olhada aí ele tem ele tem acho que umas 30 frutas ele tem aí dá para comer uns abacate um pouquinho já e é isso aí mas eu vou fechar aqui vou voltar com vocês mais ali embaixo ó daí você ela tem uma vista aqui ó ó essa vista vem sobre essa então essa aqui fecha primeiro ó fecha ela aqui e daí puxa a outra ali ó ó sobre ela e daí empura ó empura aqui ó beleza do nosso jeito colonial minha esposa gostou muito das janelas o que que você achou deixa nos comentários ó aqui será o nosso closet também já está feita a janela e aqui o banheiro principal banheiro de cima banheiro banheiro aqui da suíte do quarto digamos né eu não gosto nem de falar suíte aqui é aqui é a nossa nossa tapera nosso nosso galpão nós não queremos associar essa casa aqui a modernidade nós queremos trazer aqui o como é que eu posso falar aquele aquele espírito colonial que tinha na casa que você cresceu na casa dos teus pais aquela casa colonial casa raiz né então aqui será o banheiro o quarto aqui ó ele tá tá precisando só do acabamento né então eu pretendo passar a tupia nesses nas tesouras aqui esse pau aqui também vou passar tem que ainda lixar ele o assoalho precisa ser lixado vernizar mas é mais ou menos a pegada é mais ou menos essa aqui eu quero fazer um lustre aqui legal e tal vou inventar alguma coisa aqui vai ter vídeo desse lustre na sala vai ter iluminário ali lustre feito por nós e é mais ou menos isso olha os nichos que eu que eu criei aqui ó eu ia fazer a não ia fazer isso aí não tinha ideia não tinha projeto né eu falei o projeto é meu mas eu não tinha projetado nada aqui ó só que daí a parede ia ficar né um paredão vazio e pra aproveitar pedaços de forro eu eu resolvi fazer os nichos e gostei também minha esposa gostou se você gostar já deixa aqui nos comentários vai ser feita a cama pessoal aqui ó ó já deixei as esperas aqui ó tudo criação nossa tá tudo aqui na cabeça desse mano velho vai ter feito vai ser vai ter vídeo da cama quero fazer uma cama bem legal aí não adianta eu querer contar tudo pra vocês agora o vídeo vai ficar muito longo entendeu então é mais ou menos por aí vamos apagar aqui vamos apagar aqui e vamos descer lá ó a escada primeira escada que eu que eu fiz na vida nunca tinha feito toda com com pranchas né de 15 por 30 ó de uva japão aqui embaixo já tá podemos dizer praticamente pronta a parte de revestimentos né a porta ali só falta selar as vistas tá pronta aqui a gente já tá usando ó tudo improvisado ainda tenho que passar elétrica mas agora depois dessa situação que a gente passou em 2020 o cobre teve aumento aí de 80% teve situações que passou disso né então não seria a hora de comprar fio a gente tá fazendo como pode com o tempo que temos e com o dinheiro que temos então temos que ser cautelosos e fazendo conforme tá né vou mostrar lá atrás pra vocês pessoal tô ansioso pra mostrar pra vocês como que tá ficando lá atrás então a frente ó falta muita coisa ainda mas a gente vai vai fazer mais algumas coisas lá dentro e vai preparar o assoalho e vai entrar a morar nós queremos sair do aluguel né e nós vindo morar aqui além da gente tá cuidando nós também economizamos aí mais ou menos 700 reais por mês entre aluguel e a conta de água lá da cidade onde a gente mora não é fácil estamos peleando aí tava falando essa semana a gente tá pagando tudo 3 é tudo é 3 internet é 3 contas de luz que nós temos a loja temos a casa que a gente paga o aluguel e aqui aqui já tem internet tem a luz tem as despesas tudo é 3 geladeira ligada então nós estamos estamos com pressa aí de se mudar né existe aquele medo de depois que você se mudar você não não faça o que tá pra fazer mas o amor que eu tenho por isso aqui ó não vai permitir que isso aconteça nós vamos deixar ela bem acabadinha e tudo você vai acompanhar aqui nesse canal já peço que você deixe o like para ajudar ó a janela ali ó meu castelo de sonhos você é a rainha minha esposa gostou dessa dessas janelas o que que você tá achando ó aqui falta o tachão ainda as vistas e colocar os tachão e livernizar essa porta aqui é provisória permanente provisória permanente foi feito provisória e vai ficar por um bom tempo aí mas vai ser feito uma porta vai ter vídeo dessa porta vai ter vídeo da porta da frente pessoal tá chovendo aqui mas eu vou descer aqui para mostrar a parte da frente para vocês enquanto eu desço aqui eu peço que você deixe aquele like para ajudar o nosso canal isso é muito importante é chato a gente tá pedindo isso mas às vezes até eu mesmo quando eu tô assistindo um vídeo esqueço e no momento que o companheiro pede o like a gente dá aquela força e já deixa o like para fortalecer o canal ó então em cima ali tá pronto o verniz e lá de trás vindo aqui eu dei a primeira de mão falta a segunda de mão não vejo a hora de vernizar essa frente aqui ó pra tirar esses andames olha lá como tá me estragando a parede ó escureceu a parede ó por causa que respinga a água aqui e molha a parede ó aqui ó nessas pedras depois eu vou fazer a escada assim ó lances de escada de madeira nessas pedras vai ficar bem legal vai ter vídeo aqui no canal e é isso daí meu povo por hoje era isso né já tem bastante coisa feita mas ainda temos muito trabalho pela frente e nós vamos registrando aqui passando para vocês beleza então pra você que gostou deixa aquele like para fortalecer o canal já se inscreve aqui para não perder nada tamo junto e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto